Olha, eu vou agora buscar com a Gorete Santos informações ao vivo acerca de uma fuga em massa, mais uma. Nós tivemos uma no começo do ano em Parnaíba e essa agora aqui no município de Altos, no antigo centro de detenção provisória, 12 presos escaparam na madrugada. Ao vivo os detalhes com a repórter Gorete Santos. Desses 12, quantos foram recapturados, Gorete? Tiago, até o momento 3, então 9 permanecem foragidos. Lembrando que é, infelizmente, a mesma quantidade de presos que fugiram lá da penitenciária mista de Parnaíba, como você mencionava. Naquela data, inclusive, a gente relembrando que fazia muito tempo que não ocorria fuga de detentos do sistema prisional aqui do estado do Piauí. Infelizmente, duas ocorrências em menos de 15 dias. Nós temos a lista aqui dos nove que permanecem foragidos e a polícia tentando recapturá-los. A gente vai pedir para colocar aí na tela. São eles, Vitor Eduardo Rocha de Brito, Samuel Cruz dos Santos, também conhecido como Edivan Lima dos Santos. E aí a gente faz uma ressalva, Tiago, que esse é, inclusive, considerado de alta periculosidade, seria integrante de quadrilhas especializada em assalto a bancos. Temos ainda Paulo Lima Coelho, José Nascimento dos Santos, também conhecido como Daílha e como Zezinho, Lucas Sotero de Souza, conhecido como Sabacu, José Edgar Nogueira da Silva, conhecido como Edgar e também como guerreiro. Ainda, Isaquiel Denis Soares de Moraes, Francisco Ederson França Lopes, conhecido como Pintinho e Bruno Nacayama Carvalho Rodrigues. Esses são os nove que permanecem foragidos. Segundo as informações que foram repassadas pela Secretaria de Justiça, esses doze detentos que fugiram da antiga cadeia pública de autos hoje, titulada de Capitão Carlos José Gomes de Assis, teriam usado uma estrutura que é bastante conhecida nessa modalidade de fuga nos presídios, Tiago, que é uma corda feita com lençóis, popularmente conhecida como Teresa, seria por onde eles teriam escalado o muro e conseguido fugir. Três deles foram recapturados logo em seguida, ali mesmo nas imediações da penitenciária, e esses outros nove permanecem foragidos. A Secretaria de Justiça divulgou ainda e nota que está fazendo as diligências necessárias para recapturar esses outros nove que permanecem foragidos. Isso ocorreu pouco depois da meia-noite e relembrando, agora com os outros doze que fugiram também lá da penitenciária mista de Parnaíba, já são duas ocorrências com mais de vinte foragidos do sistema prisional aqui do estado do Piauí, Tiago. Isso, Gorete. E duas ocorrências em menos de quinze dias. Então precisa saber o que está acontecendo. Sinceramente, precisa de uma investigação. Mas o preso lançar uma corda onde ele vai passar por cima de um muro, onde existe uma plataforma para se ter toda uma observação e doze pularem, doze pularem e ninguém vê, e quando vai alarmar o pessoal já está do lado de fora, precisa de uma investigação criteriosa para isso. Até porque a gente está falando de bandido perigoso. Olha só a imagem desse aí que eu vou trazer, um dos fugitivos, o Samuel Cruz dos Santos, que também se passa por Edivan Lima dos Santos. Esse cara, ele responde por estupro, roubo a banco, foi pego aqui em Teresina no ano de dois mil e vinte com explosivos, com arma de fogo e responde ainda pelo assassinato de um policial piauíense no estado do Pará. Só para você ter noção da audácia dele, em quarenta e oito horas ele cometeu, de acordo com o Greco, no ano de dois mil e vinte, três estupros aqui em Teresina. Pulou o muro da casa e terminou estuprando mãe e filha aqui na capital. Em um roubo que ele fez também em outro local, ele e os compassos teriam estuprado treze mulheres. Então, para você ter uma dimensão do nível de periculosidade, por que as fotos são divulgadas? Justamente, para que se você chegar a ver, a se deparar com esse elemento, ligue imediatamente para a polícia. Não vá tentar tomar atitude sozinho, ligue para a polícia para que seja recapturado. Número é o 190, a polícia está se movimentando no intuito de recapturar, não só o Samuel Cruz dos Santos aí, como todos os outros que escaparam lá do antigo centro de detenção provisória de autos. Obrigado, Goretti, pelas informações que trouxe aqui ao Jornal do Piauí.